Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui nós estamos fazendo um envio de um kit com três malas. Normalmente a gente não faz esse tipo de envio, porque o crédito é muito caro para nós. Mas como é um cliente existente, a gente fez essa parceria com ele. Então, a gente está mandando uma mala de 10kg, uma mala de 24kg, 23kg e uma mala de 28kg. Essa mala possui um cadeado de TSA, ela toda feita em ABS, um fogo de alemão, retinado, divisórias internas, rodas duplas. Vou mostrar o vídeo bem curto, para não perder muito tempo. A gente trabalha só com o e-commerce, a gente vende só no e-commerce dessas malas, nos links abaixo. Não vendemos presencialmente. A gente coloca uma mala dentro da outra. As malas, na verdade, elas são vendidas separadamente. E as nossas malas são as mais baratas do mercado. E como é em São Paulo, essa mercadoria chegará no mesmo dia. Você comprando até uma hora da tarde, a mercadoria chega no mesmo dia para o cliente. E aí, embalando tudo, feitinho. Tudo embaladinho. A gente ainda põe o plástico bolha, para não estragar o produto. Plástico bolha aqui em cima. E colocamos Sinais estados na mala Para o jogador não lidiar da mala. A gente põe ela assim. Como ela já está compreendida, ela é bem pesada. Aí, está pronto para ir para o cliente. Faz isso da caixa. A transportadora vem, retira. É feita a coleta e entrega rapidamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.